Lembro com muita saudade aquele bailinho Onde a gente dançava bem agarradinho Onde a gente a mesmo é pra se abraçar Você com laque no cabelo e um vestido rodado E aquelas anáguas com tantos babados E você se sentava só pra me mostrar E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas Eu era raposa, você era as uvas Eu sempre querendo teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile, na minha lambreta Aquele broto bonito ia me abraçar Quando a orquestra tocava a beza meu mucho Eu lhe apertava e olhava a seu gosto Dentro do corpete querendo pular Eu todo cheiroso a Lancaster e você a Chanel Eu era um menino mas fazia o papel Do homem terrível só pra lhe guardar E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas Eu era raposa, você era as uvas Eu sempre querendo seu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile, na minha lambreta Contente pra casa, eu ia te levar E ao chegar em tua casa, em frente ao portão Um beijo, um abraço, minha mão, tua mão Com medo que o velho pudesse acordar A pílula já existia, mas nem se falava Pois nos muitos conselhos que tua mãe te dava Tinha um que dizia, só depois de casar E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas Eu era raposa, você era as uvas Eu sempre querendo teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile, na minha lambreta Aquele corpo bonito ia me abraçar Tudo que a gente transava Tudo que a gente transava eram três, quatro cubas Eu era raposa, você era as uvas Eu sempre querendo teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile, na minha lambreta Aquele corpo bonito ia me abraçar Se você for até esse fim Não esqueça Da esteira do chapéu Pois as praias E o sol de Recife Mas parecem Coisas lá do céu Quando você for até Recife Não esqueça Dos livros de cordel E o artesanato Do meu Recife Mas parece Coisa lá do céu Em toda cidade Quanta liberdade Como tem moça E a velha Que coisa mais linda Que coisa mais linda Como tem moça Como tem moça Quando você for até Recife Não esqueça Não esqueça Da esteira E do chapéu Pois as praias E o sol De Recife São na terra Um pedaço Do céu Pois as praias Pois as praias E o sol De Recife Mas parecem Coisas lá do céu E existem muito mais Coisas bonitas Em Recife Além das praias E do sol Existe toda uma cultura Que ferve com o frevo E que se cala E estremece Sob o som dos maracatus De bate e virado Existe todo um folclore Esperando pra ser explorado E existe um povo maravilhoso Que recebe o visitante Com os braços abertos E o coração Cheio de amor Hum Se você brigar novamente Vou embora Mas ouça bem O que eu digo agora Eu não presto Mas eu te amo Eu não presto Mas eu te amo Minha vida foi sempre assim Mas pode mudar Se você quiser Vou modificar Eu não presto Eu não presto Mas eu te amo Eu não presto Mas eu te amo No meu carro No meu carro Fujo de tudo Sempre correndo Só vou parar Você me querendo Eu não presto Mas eu te amo Eu não presto Mas eu te amo Todos dizem E meu bem Eu tenho uma vida agitada Eu sou playboy Eu não presto Eu não presto Mas eu te amo Eu não presto Mas eu te amo Acontece que já não é o que estão falando Ninguém sabe Ninguém sabe Eu estou amando Eu não presto Mas eu te amo Eu não presto Mas eu te amo, eu não presto Mas eu te amo Eu não presto, mas eu te amo Eu não presto, mas eu te amo Ei, vem cá que eu quero te mostrar Ei, a minha cidade e o meu lugar Ei, Recife tem um coração Ei, tem muito calor, muita emoção O povo daqui gosta de cantar Tem religião, gosta de rezar Tem cristianismo, tem candomblé Tem muita cachaça e muita mulher Tem Luiz Gonzaga, rei do baião Tem ao seu valença a anunciação E em Olinda o carnaval É o melhor do mundo, é sensacional Ei, Recife tem encantos mil É, é um pedacinho do Brasil Ei, é um paraíso tropical Tem, tem um acervo cultural Ela é a veneza desse Brasil É entrecortada por muitos rios A capital do meu Pernambuco Capitania que deu mais lucro Ela é a cidade que viu surgir Três grandes heróis da nossa nação O negrão Henrique, o branco negreiros O índio Felipe e o camarão Olha, bicho Recife fica no Nordeste E quando você vier Recife Você pode dar um pulinho até Alagoas, Sergipe, Bahia E pro lado norte, pra Paraíba Pro Rio Grande do Norte Pro Ceará, pro Maranhão, pro Piauí É muito bonito, cara As praias do Nordeste São quentes como as mulheres Ei, Recife tem encantos mil É, é um pedacinho do Brasil Ei, é um paraíso tropical Tem, tem um acervo cultural De Porto Alegre até Boa Vista De Porto Velho até Natal Em Diagonal até Fortaleza O Brasil, eu sei, tem muita beleza Mas sou de Recife Devo cantar a minha cidade e o meu lugar Você não entende se não quiser Tem muita cachaça e muita mulher E como tem mulher, bicho Isso é o Brasil Isso é o Brasil Muita mulher, muita alegria, muito futebol Muita cachaça Agora o importante é a gente cantar o Brasil, cara O cara de Recife quer da Recife O cara de Porto Alegre canta o Rio Grande do Sul O cara lá do Rio Branco quer do Acre Ó Agora eu sou de Recife Eu tenho que puxar a sardinha pro meu lado, não é? Vem, vem a Recife, vem Eu quero te mostrar a ilha de Itamaracá Eu quero que você brinque um carnaval em Olinda Eu quero que você sinta a quentura do mar O mar é quente Quente como as mulheres Como as mulheres do Rio Como as mulheres de Porto Alegre Como as mulheres do Brasil Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor Guarde todo esse amor pra um rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram de você Mas ouça Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Dizem que o seu coração Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor Guarde todo esse amor pra um rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram O que disseram de você Mas ouça Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Em plena lua de mel Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Dizem que o seu coração Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu coração Sol, se o dia é de sol, eu vou te encontrar Tomar a tua mão, levar pra aquele bar Pedir muita cerveja pra gente esfriar Chuva, quando está chovendo, também vou te encontrar Tomar a tua mão, pra um canto te levar Te dar milhões de beijos pra gente esquentar Quando é outono eu tenho mais amor Na primavera te dou amor e flor Saiba, meu bem, que eu te amo nas quatro estações Parece até que eu tenho trezentos corações E todos transbordando de amor para te dar Sol, se o dia é de sol, eu vou te encontrar Tomar a tua mão, levar pra aquele bar Pedir muita cerveja pra gente esfriar Chuva, quando está chovendo, também vou te encontrar Tomar a tua mão, pra um canto te levar Te dar milhões de beijos pra gente esquentar Quando é outono eu tenho mais amor Na primavera te dou amor e flor Saiba, meu bem, que eu te amo nas quatro estações Parece até que eu tenho trezentos corações E todos transbordando de amor para te dar Ah, bicho, comigo não tem esse papo de inverno, verão, outono, primavera Eu te amo com toda a força do meu coração em todos os momentos Pode estar o maior terremoto do mundo que eu tô do teu lado De quando tá fazendo sol, é claro que a gente tá curtindo Uma tremenda praia em Recife 무, ah, bicho, barriga Bicho, barriga P Host Só, arigato, barriga Bicho, barriga Dife piece Ai, amor Você diz isso Com um jeitinho Ai, amor Quando eu te faço Algum carinho Ai, amor Esse suspiro Vem de dentro De você Ai, amor É tão gostoso Ver teu corpo Estremecer Ai, amor Quando eu te aperto Em meus braços Ai, amor E quando eu sinto Teu mormaço Ai, amor Também suspiro Também suspiro E fico louco Sem querer Ai, amor Essa loucura Essa loucura Do amor Me faz dizer Que eu não vivo Sem você Que só você Me satisfaz Que eu morreria Nos teus braços Feliz Feliz Ouvindo Esses Teus Ais Ai, amor Ai, amor Ai, amor Ai, amor Ai, amor Ai, amor Essa loucura do amor Me faz dizer que eu não vivo sem você Que só você me satisfaz Que eu morreria nos teus braços Feliz ouvindo esses teus raízes Ai, amor Ai Nesse corpo meigo e tão pequeno A uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, nos seus beijos No seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse gosto de mulher E nada existe em você Que eu não ame Sou metade sem você Mon amor, meu bem, ma fama Nesse corpo meigo e tão pequeno A uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, nos seus beijos No seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse gosto de mulher E nada existe em você Que eu não ame Sou metade sem você Mon amor, meu bem, ma fama 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 Eu vou te esquecer Você de mim tá tão distante Tua lembrança é o que me faz viver A solidão em mim é tão constante E a solidão é um punhal agudo Mexendo aqui por dentro Rebentando tudo E a solidão é um punhal agudo Mexendo aqui por dentro Mexendo aqui por dentro Rebentando tudo Volta correndo e vem me ver Não mais me deixe tão sozinho Sou teu menino Vem me proteger Vem me trazer o teu carinho Vem! O rádio do Senhor Vem! Arrebentando tudo Volta correndo e vem me ver Não mais me deixe tão sozinho Sou teu menino Vem me proteger Vem me trazer o teu carinho Vem Que a solidão É um punhal agudo Mexendo aqui por dentro Rebentando tudo A solidão É um punhal agudo Mexendo aqui por dentro Rebentando tudo A solidão É um punhal agudo Mexendo aqui por dentro Rebentando tudo A solidão A solidão É um punhal agudo É um punhal agudo A solidão Ah, que bom se eu encontrasse Alguém que só falasse De amor, 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 amor Ah, que bom se eu tivesse Alguém que só me desse Amor, 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 amor Não se esqueça de meu amor Seria bom demais Pois eu teria a paz A paz que tem o amor Não se esqueça de meu amor E um mundo bem melhor Teria ao meu redor Um mundo de amor Amor, 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 amor Ah, que bom se eu encontrasse Alguém que só falasse De amor, 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 amor Amor Ah, que bom se eu tivesse Alguém que só me desse Amor, 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 amor Amor, 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 amor Não se esqueça de meu amor Amor, 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 amor Seria bom demais Amor, 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 amor Pois eu teria a paz A paz que tem o amor Amor, 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 amor Não se esqueça de meu amor Amor, 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 amor Não se esqueça, não seria bem melhor 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 Não se esqueça, não seria bem melhor